Então, a gente vai começar a aula, temos três pessoas aqui, alunas no presencial e vocês aí de casa. Esse tipo de aula a gente chama de aula híbrida, porque tem pessoas no online e pessoas no presencial. Algumas chamam também de aula mista, mas a denominação não importa, o que importa é que a gente tem dois públicos, todos os papéis, aí e aqui. Então, se às vezes eu olhar para o computador, é porque tem gente lá e se eu olhar, e vocês do Zoom, pessoal, se eu olhar para cá, é porque as meninas estão aqui também, tá bom? Então, não se sintam deixados de lado, isolados. Minha intenção é porque a gente tem que tentar conversar com esses dois, com os dois públicos, certo? Hoje... Opa, tudo bem? Entra aí. Você pode, por favor... Não, não. Não, não. Não. voltei, uma colega chegou aqui eu fui colocar a presença pra ela mais uma observação, vocês do Zoom de preferência se eu não ouvir vocês peço por favor que vocês escrevam tá, porque agora eu não tô de fone eu não tô em casa e às vezes pode fazer barulho e eu não consigo ouvir, então o melhor seria que você escrevesse porque aí eu consigo ver no bate-papo certo? Mas se você quiser falar pode falar, caso eu não ouça peço por favor paciência que você escreva no bate-papo bom nossa primeira aula agora nesse sentido olhando no olho de vocês, de alguns quer dizer que é um prazer poder conhecê-las a gente tá junto contem comigo, eu tô aí pra poder ajudar o que for preciso ok? Bom hoje a gente vai discutir sobre um assunto muito importante que é recriação e entretenimento recriação e entretenimento e aí a gente vai tentar entender qual é a importância de eu trabalhar a recriação com o meu paciente por quê? será que é importante? será que não? se é o que é importante? o que será que é recriação? será que existem alguns tipos de recriação? e aí esses itens todos a gente vai discutir se der tempo e provavelmente vai dar a gente também vai falar sobre planejamento de atividades então eu entendo o que é recriação entendo a lógica entendo o porquê os motivos depois a gente vai aprender a planejar toda vez que eu vou oferecer alguma atividade pro meu paciente essa atividade tem que ser pensada não pode ser algo impensado algo que veio da minha cabeça eu simplesmente faço porque se não eu posso colocar a vida do meu paciente em risco por exemplo e não é isso que a gente tem obviamente não é esse o nosso objetivo enquanto cuidadores então a segunda parte da aula se der tempo é falar sobre planejamento de atividades vamos lá sem mais delongas rapidinho na aula passada a gente viu sobre noções de psicomotricidade que nada mais é do que entender que o meu paciente tem algumas necessidades psicológicas por conta da sua idade tem habilidades cognitivas ou habilidades voltadas para a sua inteligência muitas vezes por conta também da sua idade e esse paciente consegue se movimentar se mover isso pode ter a ver com a idade também então idosos normalmente não são tão ágeis quanto uma criança então a motricidade essa parte motora do corpo essa parte corporal não é tão flexível quanto de uma criança de um adolescente de um adulto contrapartida sei lá recém-nascidos ou crianças não tem uma inteligência tão boa quanto de um idoso porque às vezes um recém-nascido não sabe nem falar um idoso em condições normais sabe sabe dizer quem é sabe dizer o que veio o que faz quem é a sua família e tudo mais então psicomotricidade nada mais é do que isso o meu paciente é diferente de outros pacientes mesmo pacientes do mesmo grupo então eu tenho um grupo de idosos eu tenho sei lá cem idosos provavelmente esses cem idosos são diferentes porque cada um tem a sua história cada um tem o seu estilo de vida cada um tem as suas limitações cada um tem a sua família tem uma condição financeira tem uma genética todos esses itens influenciam em como o corpo dessa pessoa vai se apresentar como vai estar e tudo mais depois a gente falou um pouco sobre a diferença entre atividade física e exercício físico atividade física é todo e qualquer movimento que eu faço que vai gastar energia tudo que eu faço qualquer movimento que eu faço inclusive piscar os olhos gasta energia só que o que a gente falou na aula é que pra que eu tenha benefícios eu preciso gastar eu preciso praticar perdão atividade física moderada e aí sim exige mais o que está o olho pra eu pegar uma termina de corpo do tipo tem que ser algo que me faça realmente um gasto calórico e aí uma corrida uma caminhada uma corda e outros exercícios físicos tem a ver com performance então o Zen Bolt treinava pra ser o melhor corredor eu posso ser corredor mas eu posso ser atleta quando eu começo a querer melhorar é um exercício físico exercício físico sempre é ou tem a ver com performance repetições resultados séries isso é exercício físico um planejamento pra que eu saia de um ponto A statisticamente vá pra um ponto B então eu tô com sou muito magra magrinho 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 não sou um pouco forte um zordinho sou magrinho quero ganhar 20 quilos de massa magra preciso de exercício físico e aí vai ter um planejamento então vem o personal vai falar olha Lucas você tem que fazer isso, isso, isso tantas séries tantas repetições esse e esse movimento e aí é bem mais complexo exercício físico porque é uma atividade física tá bom? essa é a ideia tá óbvio mas tá gravada vocês podem acessar quando preferirem hoje a gente vai correr atrás desses dois resultados aqui inicialmente entender o que seria a recreação e o que que é esse tal desse entretenimento também vocês vão ver que esses dois itens obrigatoriamente precisam ser trabalhados nos nossos pacientes isso isso não depende se o paciente é idoso se ele é criança se é paraplégico se é cadeirante se tem a usar independentemente da condição física ou mental social psicológica do seu paciente ele vai precisar de recreação vocês vão entender o porquê e depois a gente vai aprender a planejar atividades depois eu vou mandar essa apresentação para vocês esse link é um médico falando sobre a importância da atividade física em idosos depois dá para vocês assistir essa eu vou mandar para vocês a apresentação bom vamos lá vamos entender o que é essa tal de de recreação a recreação tem várias definições a gente pode classificá-la pode dar significados conceitos mas tem uma forma simples de entendê-la recreação é ou pode ser entendida assim como toda atividade desenvolvida com o objetivo de entretenimento diversão e relaxamento ou seja toda vez que eu proponho uma atividade com o meu paciente onde o meu paciente se distrai se diverte relaxa fica descontraído acho que tem olá você pode por favor só dar o seu nome nessa música aqui no quarto perdão gente vamos lá então tá 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 esquento? Ah, melhor. É, se quiser, pode sentar para aqui também, tá? Opa, entra aí. Como você chama? Prazer, André. Fica à vontade. Vamos lá. Então, toda e qualquer atividade que eu vou distrair meu paciente é uma recriação. E aí, isso pode parecer um pouco, alguns entendem como algo infantil, mas na verdade não é. E, inclusive, nós adultos precisamos de um momento de relaxamento. Adultos, não só criança, mas adultos, idosos, enfim, que não relaxam, porque quando eu relaxo, quando eu distraio, eu jogo ou coloco o estresse pra fora. E, muitas vezes, quem não desestressa, quem não relaxa, não descansa, quem não sorri, quem não se diverte, acaba tendo alguns prejuízos à saúde. Um dos prejuízos pode ser, sei lá, ansiedade, depressão. A gente vai ver algumas outras doenças durante o curso, que são ocasionadas por pessoas que estão muito estressadas. Como, por exemplo, doenças psicossomáticas. Eu vou falar mais pra frente no curso sobre essa doença, mas é uma doença que é desempadeada por pessoas que não conseguem descansar. Então, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, e aí o psicológico dela tá tão sobrecarregado que ela começa a ter sintomas físicos, uma dor de cabeça, uma teimação, sei lá, uma dor no pé, inchaço, surdez, cegueira, palpitação, rudimentos, né? E aí, quando a gente vai investigar mais a fundo, não tem nada no corpo dela, físico. É tudo uma questão psicológica. Estão mostrando o quê? O que isso significa, né? Que é fundamental trabalharmos atividades, trabalharmos situações onde o nosso paciente consiga relaxar, distrair, seja ele uma criança ou não, tá? Então, muitas vezes, a recriação é entendida como algo infantil. Ah, porque recriação vem de recreio. Quem participa do recreio são as criacias do parquinho. Isso não é verdade, não é verdade. Bom, então, entreter significa prender a atenção. Então, toda vez que eu consigo trazer o meu paciente pra mim e colocar a atenção dele e a concentração em alguma atividade, isso é entretenimento, tá bom? Exemplos. Correr, pular corda, sei lá, fazer um passeio ao ar livre. Se vocês nunca tiveram essa experiência, um dia, sei lá, que não tiver muito bom a sua vida assim, tiver meio, não tão legal, dê uma passeada. Lógico, né? Se possível. Vocês vão ver como que vocês vão melhorar. Sentir o ar batendo no rosto, às vezes, se possível, sentir o cheiro da terra, né? Ouvir os pássaros, se sentir livre. Esse sentimento de liberdade, digamos assim, né? Os motoqueiros passam bastante, né? Quando você tá na estrada, no vento, você observa as fazagens. Então, essa sensação de liberdade também acaba trazendo benefícios pra você e, obviamente, pro seu paciente também, tá? Visitar exposições, isso é muito importante, tá? Vejam que não necessariamente a recriação está relacionada com atividade física. pular a corda é uma atividade física. Correr é uma atividade física. Mas visitar exposições não é. Mas aí, é exatamente a mesma lógica que a de entreter, prender a atenção, a concentração do meu paciente pra algo que seja interessante pra ele. E aí pode ser uma exposição, sei lá, brichou, uma exposição de crochê, não sei, algum tipo de exposição, uma feira, uma quermesse, algum evento, né? Tendo as exposições como eventos que sejam, obviamente, importantes pro meu paciente. Futebol, queimada, natação, e aí, isso é o limite, porque você tem pessoas diferentes, interesses diferentes. Não é todo paciente vai se interessar em natação. Eu, se eu fosse paciente de alguém, não me interessaria. natação, não gosto. Mas um passeio ar livre, provavelmente. Uma exposição, provavelmente. Correr também, sem dúvidas, tá? Então, cada paciente tem o seu interesse, tem a sua necessidade, e a gente tem que procurar sempre respeitar o que ele gosta. Porque se ele não gostar, não vai fazer, não vai virar nada. Você pode levar ele numa exposição, sei lá, de quadros do Portinado, de Van Gogh. Pra ele, se ele não gosta de pintura, não vai ter significado nenhum. Certo? Então, isso é recriação. Eu vou distrair o meu paciente, tentar melhorar, alegrar o dia dele com alguma atividade. Bom, então, com certeza, né, é fundamental essa recriação. E não só crianças podem receber atividades recreativas, mas também outras populações. Idosos, adolescentes, por que não? Jovens, adultos, sei lá, cadeirantes, deficientes visuais, toda e qualquer pessoa pode e deve, a gente tem que trabalhar, né, recriação. A gente vai, vou dar vários exemplos durante a aula. Então, essa recriação também pode receber uma definição de prática de atividades lúdicas que envolvem a espontaneidade, a liberdade de expressão, a criatividade, a alegria e o prazer de forma coletiva ou individual. Vou traduzir. Recriação sempre tem a ver com prática. O meu paciente tem que fazer aula. Ou ir a um lugar, ou assistir alguma coisa, ou fazer, realizar um movimento... para lá, para pular, correr, algum exercício ou movimento físico, algum movimento, às vezes, psicológico, eu tenho que pensar. Quando eu vou trabalhar a memória, o paciente não vai fazer nada fisicamente, mas a cabeça dele, a inteligência dele tem que estar trabalhando, se movimentando. Isso é recriação. O meu paciente, de alguma forma, tem que participar. Ou só ouvindo, ou vendo, ou sentindo, cheirando, enfim, por aí vai. Então, é uma prática. Essa prática, presta atenção nessa, por favor, nessa palavra, que eu estrategicamente coloquei aqui, espontaneidade. O que isso significa? Que a recriação é uma atividade espontânea. Eu não posso forçar meu paciente. Ou se é uma senhora que não gosta de, sei lá, de bordar. Não, mas é, a senhora, olha aqui, eu preparei essa atividade para, digamos, que eu sou espontânea. Prepara essa atividade tão bem para a senhora, vamos bordar. Não, eu não gosto. Não, não, tem que bordar. E aí, se eu forço, não é algo espontâneo. Então, a atividade recreativa sempre é espontânea. O meu paciente tem que querer. Por isso que a gente vai falar sobre o planejamento na segunda parte da aula. Quando eu vou planejar, eu tenho que saber o que é do interesse dele. Se eu não sei do que é do seu interesse, imagina, você não gosta de futebol. Eu vou chamar você para bater uma pelada, alguma bola? Não, faz sentido. Você não vai falar. É louca, não vou fazer, não quero. Não, não é algo espontâneo. Algo que tem que ser voluntário. Eu não posso forçar de forma alguma. O que mais? liberdade de expressão. Essa liberdade tem a ver com o seu paciente, de alguma forma, se expressar. Então, existem atividades recreativas como pintar. Sei lá, vou pegar. Eliana, olha, eu gostaria que você fizesse uma... tem aqui um quadro do... que é a Mona Lisa, aquele padre famoso. Eu gostaria que você, Juliana, fizesse para mim um desenho da Mona Lisa do seu jeito. Se a Mona Lisa vivesse hoje, século XXI, plena pandemia, como você acha que a Mona Lisa seria? E aí a Juliana vai se expressar. Não sei se vai sair como a Mona Lisa, né, do Davins, mas vai sair a Mona Lisa de acordo com o que a Juliana vê. Então, é uma forma que ela, o paciente, encontrou de se expressar. Então, a Mona Lisa pode ter, sei lá, brinco, pêssego, cabelo verde, pode, sei lá, fazer uma regata, não sei. Ela está se expressando por meio de uma atividade. Então, a recriação também tem esse papel. É algo voluntário, é algo onde um paciente se expressa, como, por exemplo, uma atividade de artes, ou mímica, imaginem, metade mímica, né? Você se expressa. Ah, mas eu vou imitar o Kung Kong, mas é o seu jeito de imitar. Cada um pode imitar de um jeito. Por aí vai. Criatividade. Então, a gente pode trabalhar a criatividade. Por exemplo, nesse exemplo, nesse fato que eu falei da Mona Lisa, onde ela, o paciente, vai de alguma forma tentar criar algo. Então, eu não quero que você crie uma coisa que não existe. Algo que ninguém nunca viu, que está na sua cabeça. Crie e dê um nome pra isso. Mas o nome que não pode existir. O meu paciente vai ter que, sei lá, vai ter que tirar isso do zero. Uma coisa que ninguém nunca viu. E um nome que ninguém nunca ouviu, ele vai ter que quebrar bastante a cabeça. Vai ter que trabalhar, portanto, com criatividade. E quando eu trabalho com criatividade, eu estimulo o cérebro do meu paciente. E aí, e é aqui que mora o perigo. Às vezes, o paciente tem uma tritrotina, chega em casa, as pessoas, né? Não o paciente, mas pessoas de forma geral. Trabalha, chega em casa, toma banho, televisão. Trabalha, toma banho, janta, televisão. Trabalha a vida inteira, 40, 50, 60 anos. Errado. Porque esse prazo previsto para o seu intelectual. Pessoas com Alzheimer, por exemplo, grande parte delas são pessoas que tinham esse estilo de vida. Não faziam nada além do trabalho. No caso, era só televisão, no caso, televisão. Não colocavam o seu cérebro em condições de desconforto, em coisas novas. Um novo idioma, sei lá, aprender a tocar um novo instrumento, aprender palavras cruzadas, matemática, física, sei lá. Coisas que fossem novas e que forçassem a aprender algo novo. Quando a gente fala de criatividade, eu estimulo o meu paciente a ir para essas coisas novas, coisas talvez não descobertas, não vistas e por aí vai. Então, sei lá, faz a junção para mim do Godzilla e do King Kong, que é o filme que está em alta e vai estourar. E aí o paciente vai ter que virar, ah, imagina, ninguém nunca fez isso. E aí você vai trabalhar a criatividade dele. Por exemplo, né, gente? Alegria, isso talvez seja a principal função da recriação, alegrar, divertir. O paciente nem sempre, assim como você e eu, nem sempre tem motivos para sorrir. A vida de todo mundo tem problema, né? Desde o mais rico, até o que não é tão rico, desde o que é estudado, até o que não é estudado, desde o que mora na Alemanha, como que mora no Brasil. Independentemente de onde você mora, da sua religião, da sua cor, do seu estado civil, independentemente, todo mundo tem problema. E o nosso paciente também. Quando a gente pensa nisso, o meu e o seu papel enquanto cuidadores é distrair o paciente, alegrar a vida dele, proporcionar qualidade de vida. Porque imaginem, vou dar um exemplo de uma pessoa que era ativa, sofreu um acidente de moto, não movimenta mais nada do pescoço para baixo. Imagina o impacto psicológico que o senhor pode gerar no paciente. Cara era ativo, ao longo dos seus 35 anos, ativo, andava de moto, amava viajar, sobre o acidente, não pode mais viajar, precisa de alguém para cuidar, para dar banho, para copar de roupa, para dar comida. Isso deixa mal-humorada. Triste, frustrado, rabo vento, às vezes, tá? Então, a gente tem que sempre trabalhar a alegria. E o prazer. Há um detalhe importante na interação que eu consigo fazer de forma individual ou coletiva. Ao longo da aula, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas coletiva pode ser, sei lá, uma queimada. Uma queimada. Queimada, você tem algumas pessoas jogando. PicPack, PicScon, sei lá, atividades para descobrir. Então, você tem dois grupos. O grupo que mandar melhor, que for mais inteligente, mais rápido, mais esperto, mais estratégico do ano, você consegue ir trabalhando coletivamente vários indivíduos. Nossa, professor, mas eu não vou cuidar de um paciente só? Depende. Se você for, por exemplo, para uma creche, tem muitas crianças. Se você for para uma casa de repouso, tem muitas idosas. For para um orfanato, tem muitas crianças também. For para um hospital, tem muitos pacientes. Então, não necessariamente você vai propor atividades só para uma pessoa. Isso provavelmente vai acontecer a maioria das vezes, mas não só, tá bom? Vamos lá. Portanto, essas atividades devem fazer parte do currículo escolar e entregar a proposta pedagógica da escola. Não é por acaso que as crianças, quando vão para a escola, tem vários momentos de lazer. Não é por acaso, porque elas não têm nada para fazer, não é. Estratégicamente, foi colocado no currículo delas, na grade, nas matérias que elas têm, nas disciplinas, esses espaços para essas atividades de recriação, porque essas atividades influenciam diretamente como essa criança cresce, como essa criança se desenvolve. Então, por exemplo, se a gente pegasse uma criança e isolar, criar ela longe de outras crianças, vai crescer uma criança tímida, às vezes provavelmente egoísta, individualista, não vai saber dividir, não vai saber as diferenças com outras crianças, então, se tivesse tamanho, cor, capacidade intelectual, gosto, não vai saber. Ela vai ser uma criança criada fora da sociedade. Quando a gente propõe essa atividade nas escolas, é para que essas crianças consigam se socializar, conhecer o coleguinha, entender que o coleguinha pensa diferente, entender que o coleguinha tem uma família diferente, tem uma, às vezes, uma realidade financeira diferente, ou tem até uma deficiência, né? Tem alguns crianças, por exemplo, crianças surdas que vão para a escola. E aí, uma criança que não é surda, desde criancinha, desde novinha, começa a conviver com uma outra pessoa que não tem a audição tão bem preservada como ela. Esses itens são importantes e isso estimula também a criação em escolas, né? Essas disciplinas e tudo mais. recriação, segundo o original, latim, vem de recriar. Nada mais é do que uma atividade física ou mental, onde você tem uma estimulação. O que é estimular? Incentivar. Quando eu incentivo, eu estou estimulando, promovendo, pra quê? A satisfação, né? Das necessidades físicas, psíquicas, sociais, cujas as realizações lhe advêm prazer. O que que isso significa? O meu paciente tem necessidade física, ele precisa fazer atividade física, sei lá, se não ele vai ficar, vai começar a ter problemas, pode começar a ter maior chance para diabetes, potenção e tudo mais. Então, ele tem necessidade de se exercitar fisicamente. Eu posso procurar uma caminhada, uma corrida, futebol, natação, mas o meu paciente não é só algo físico. Não, o meu paciente também tem psicológico. Tem uma questão mental por trás, que é justamente essa parte psíquica. toda vez que eu vou propor uma atividade para o meu paciente, eu preciso entender que ele tem no mínimo, vou explicar o que é no mínimo, eu considero no mínimo quatro, mas se vocês foram a pesquisas, normalmente consideram três aspectos, biológico, social e psicológico. psicológico. Então, se eu não considero, se eu não trabalho esses três pontos no meu paciente, eu não consigo desempenhar muito bem o meu papel enquanto cuidador. Se eu não estimulo o contato do meu paciente com outras pessoas, o lado social dele fica prejudicado. Professor, mas o social não é tão importante assim, sabe? Eu não posso sair de casa, mas você provavelmente tem uma grande amiga, ou tem a sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, alguém que você gosta. E você se socializa, você tem contato com essa outra pessoa. O nosso paciente precisa ver pessoas, outras pessoas, sentir, estar junto com outras pessoas. Então, o social, em posse alguma, pode ser deixado de lado. Ah, mas eu, em casa de repouso, professor, não tem muito o que fazer, né? Os idosos ficam lá jogados, ficam jogados lá e aí não tem muito o que fazer, não. Não é bem isso. Eu conheço uma casa de repouso, não é que eu não fico aqui, tem Adanaquara. Quando eu estudava, eu fui algumas vezes lá, fazer algumas atividades lá. Se eu não me engano, as quartas-feiras, então toda quarta-feira, chegava uma pende, uma perua, lá nessa casa de repouso, que era católica, e aí levava os idosos pra missa. Por quê? Pra socialização. Ué, sabe porque é idoso que tá numa casa de repouso, não pode ver outras pessoas? Ou não tem o direito de ir à missa? É, lá era missa porque era uma entidade católica, né? Mas, é, já vi outras que são evangélicos e por aí vai. Então, é fundamental. Ah, mas o meu paciente não anda. Ué, mas você pode trazer um amigo dele pra visitar. falando sinceramente pra socialização, o paciente tem que, às vezes, você traz as pessoas até ele. Nem sempre ele pode, mas alguém pode vir. Então, não se esqueçam do social, tá bom? O psicológico é fundamental, não adianta nada você ter um corpo físico bom, saudável, sua cabeça, né? A gente começa a ver exemplos de pessoas se suicidando. pessoas que têm grana, são bonitas, muitas são muito bonitas, tem um corpo maravilhoso que muitas almejam, são famosas, mas o psicológico tá muito amalado e aí se mata. Então, o nosso paciente, novamente, é composto dessas três dimensões, tá? Psicológica, biológica e social. Então, eu tenho que procurar sempre trabalhar essas três dimensões no meu paciente quando eu falo de recriação. A recriação também é uma ferramenta importante no desenvolvimento humano, nos aspectos social, cognitivo, moral e motor. Social, eu já sei o que é. Cognitivo tem a ver com inteligência, tem a capacidade de linguagem, raciocínio lógico, raciocínio matemático, memória, atenção, concentração, planejamento, organização, toda a inteligência. Podem substituir cognitivo, aspecto cognitivo, por aspecto intelectual. Tá bom? Eu preciso estimular isso no paciente também. Obviamente, né? Moral, vou dar um exemplo simples aqui, só pra vocês entenderem. Então, você, muitas vezes, as crianças, a gente tem vários, quando eu vi no YouTube, tem vários vídeos mostrando isso. Pras crianças, não há diferença, pra gente também não há, mas muitos são preconceituosos e acham que são racistas, né? Mas quando você coloca duas crianças que são, sei lá, de cores diferentes, por exemplo, você pega uma australiana e, sei lá, uma africana, um indígena, sei lá, são de cores diferentes. Quando você coloca essas crianças em contato e elas aprendem que, mesmo tendo uma cor diferente, que elas são humanas, da mesma forma, você está mostrando pra elas, ou trabalhando, o aspecto moral. Olha, o meu coleguinha é diferente de mim, mas eu preciso respeitá-lo. Preciso entender que ele é um ser humano também. e que, assim como eu, ele merece viver, merece ter acesso à alimentação, à moradia, à segurança, à educação, ao transporte, ao amor, à dignidade e por aí vai. Certo? Então, esse aspecto moral é, basicamente, mostrar pra o nosso paciente o que é certo e o que é errado. E aí vai depender muito da situação, né? E o aspecto motor é o físico. Então, é o que tem a ver com os movimentos do meu paciente. Então, se eu trabalho queimada, eu vou trabalhar o quê? Agilidade. Porque se você for lento, você vai ser filmada, né? A filmada, você tem que ser rápido, ligeiro. Senão, você é roda. Não dá nem tempo. E, normalmente, o pessoal, eu jogava muito quando eu era criança, na escola. O pessoal, eu fazia isso, inclusive, eu gostava muito. Eu sempre me gravo os mais lentos, que é mais fácil. Você elimina logo vários. A filmada que não é muito flexível, não é muito ágil. Quando eu proponho uma queimada, por exemplo, pra um grupo brincar, estou treinando o quê? Agilidade. Flexibilidade. Experteza. Estratégia. Então, a pessoa sabe que se ela ficar perto da linha, fica mais fácil eu vir queimar ela. Ela vai ficar no fim. Talvez atrás de alguém. De alguém que é lento, talvez. Então, eu vou trabalhando vários aspectos do meu paciente por meio, atrás dos aspectos relacionados ao corpo, né? A perdonação motora e tudo mais. Deixa eu só ver. Eu acho que alguém responde. O pessoal mandou mensagem. Deixa eu ler. Aê! Boa noite, galera. Ótimo. Beleza? Máxima... Máxima... Será que ela não conseguiu? Vou marcar... Vou marcar... Galera, é só pra... Pra nossa colega que não conseguiu poder... É rapidinho, tá? É um vídeo... Que ensina... Como... Arrumar... Arrumar... Essa... Arrumar... Um pouquinho... No porquê que a gente deveria trabalhar cada uma dessas dimensões. Já falei um pouco, só vou dar mais uma recapitulada. Vamos lá. Um contexto social, quando o indivíduo está em recriação, significa que ele está sentindo o prazer em realizar algum tipo de atividade junto com outras pessoas. Pra quem não gosta de pedalar, aqueles grupos de ciclistas, às vezes quando a gente vê grupos de 30, 40, 50, há um prazer coletivo. Uma coisa é você pedalar sozinho, então é você pedalar com a galera, com a equipe. Muitas vezes você não está animada, não quer nada. Está do longão, velho, sabe que eu vou virar um prolongado. Eu não vou, não. Hoje eu não vou. Aí, de repente, a galera chega na porta dessa fase e começa a te chamar. E aí você se anima a uma motivação, né? Por quê? Prazer que você tem em estar com seus colegas, com seus amigos, enfim, com o seu grupo. Então, o aspecto social é isso. É um prazer que vem, por causa do coletivo, do nosso paciente, estar junto com outras pessoas. Isso, obviamente, melhora o convívio e acaba melhorando também o relacionamento. Então, nessa casa de repouso, havia também, existiam alguns momentos onde os idosos dessa casa de repouso, lá era na Aquária, se conversavam. Então, a gente pegava, fazia grupos dos homens, das mulheres, e aí a gente ia orientando, perguntando, a gente colocava esses idosos pra conversar, aí as mulheres perguntavam pros caras, algumas que eram namoradoras lá, e aí elas faziam várias perguntas, e aí os caras, tinha também os namoradores, o pessoal gostava de namorar, e aí você tinha ali uma relação. E muitas vezes, os assuntos que eram tocados ali na roda de conversa, esses idosos já não tocavam. Você acha que um idoso vai conversar desses assuntos com o cuidador? Muitas vezes não, porque sente vergonha, né? Você acha que alguém que vai, sei lá, vai trocar minha roupa, vai ficar me ouvindo falando essas coisas, eu não gosto. Mas com a outra colega ali da mesma casa eu vou falar, e com ela eu converso, que ela é minha amiga. Então você tem um prazer, uma oportunidade, uma possibilidade de troca de informações, tá bom? Isso aqui que tem a ver com a melhora do convívio, e melhora de relacionamento, porque as pessoas vão se conhecer mais. Olha, eu sei que a Juliana... A Juliana me conheceu agora, ela sabe que esse jeito meu é meio bruto, mas no fundo eu sou a gente boa. Então ela vai parar de achar que eu tô tartanando assim, porque eu quero machucar...